E aí galerinha, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, estou trazendo aqui mais um vídeo de Anime Leste Stand, né? Anime Leste, o link do jogo está aí nos comentários do vídeo, ou na descrição do vídeo, né? Lembrando que o vídeo do jogo está na descrição do vídeo, e hoje vou estar trazendo novos códigos incríveis, novos códigos sensacionais que vão ajudar vocês a conseguir muitas esmeraldas, que no caso basicamente é gemas, e também vou estar falando sobre algumas coisas que foram correções, alguns personagens que estão aparecendo aí no jogo, e algumas, tipo, eu vou falar para vocês agora, neste vídeo, tudo que está acontecendo. Claro, eu já peguei como vocês viram no último vídeo, eita, meu Deus do céu, eu queria pegar esse personagem, vou tentar, né, galerinha? Vou tentar, vai que apareça, olha só, galerinha, ave maria, peguei o personagem que eu já tinha, galera, porque não vem o personagem que eu quero, que é o Janus, mas isso não quer dizer nada, mas é Sukuna de novo, não. Então, é, apareceu um personagem que é novo, que eu falo sempre, é novo, é o Frieza, e esse personagem é bom vocês pegarem, ó, o Janus eu já tenho, eu quero pegar, o Mythico eu já, o Sukuna eu já tenho, eu quero pegar o Janus. Aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, eu não tenho esse personagem, basicamente eu preferia pegar ele, porque o Janus eu já tenho, ó, um, dois, três Janus aqui. É, esses personagens eu tenho que evoluir de level ao Calvo Teld, esse aqui for celestial muito bom, a Aydon também é muito bom, personagem muito bom, mas aí eu tenho que tirar, ok, qual personagem eu posso tirar? Vamos tirar alguns desses personagens, porque vamos clicar aqui, ó, a Aydon eu não posso tirar porque é de buff, né, então eu vou dar evolução nele, beleza? Então, vamos colocar o código antes disso, e vou falar, é, gente, por sempre, tudo e muito mais pra vocês da atualização 2. O update 2 vai vir no próximo final de semana, né, não nesse, no próximo, mas tá tendo mini atualizações com novos códigos, com muitas técnicas, né, com muitos passivos, com muito re-roll, e aí vocês conseguem pegar aí os melhores, e eu tô sempre tentando pegar o Janus. Dicas importantes pra você formar, é sempre fazendo story mode extremo aí do primeiro mundo, do segundo, do terceiro, do quarto, até o último mundo. Também, as challenges, né, também mudaram, as challenges também vai mudar, tomara que vende 1.0 piece, já que não tem, é, boss, né, então, galerinha, uma coisa importante que eu queria dizer pra vocês, então, foi resolvido algumas coisas, tipo, migrando mais interface de usuário, também tá, simplesmente aí, trazendo novos códigos, que é o código Honey, ó, esses códigos, ó, Honeyman Lover, Secret, eu vou fazer o seguinte, vou crescer a tela pra vocês, pra ficar mais rápido pra vocês, né, então, vamos lá, vou crescer a tela aqui, eu vou dar um zoom aqui no código, né, agora, a partir de agora, pronto, galerinha, agora eu coloco o código, e esse código vai te dar, simplesmente, re-host, cliquei em resgatar, consegui 10 re-host, então, um novo código aí, que é, Hamilove, SecretCode, MonsterBread, Subed, Torque, então, é apenas correções de bugs, correção de coisas de interface, de usuários, foi, tá tendo muitas coisas, e, como eu disse, tem um personagem aí, que é secreto, que vocês têm que pegar, que ele, na hora que você clicar aqui, ó, em unidade, já, não tem como, porque tá, mas aí, colocaram esse código, mais um código, 10 re-host, mais um código aí, pra vocês, vamos lá, skill, deixa eu ver o que é que eu vou ganhar, sucessivo, Kime, então, tô com 131, eu consegui mais re-host, então, skill, é re-host, né, né, então, skill, turn, reset, skill, turn, rest, ainda bem que tá com zoom aí, Hal, Alpha, Report, Anne, Bugis, então, mais um código pra vocês, coloque esse código, gente, então, antes disso, eu vou clicar aqui, sair do código, vamos em técnicas ali, técnicas, né, porque tá tudo em português aqui, desafios, AFK, e vai sucessivamente, agora, eu tenho 39 de 1, antes de passar os outros códigos, eu vou tentar aqui pegar, como o calvo não tem, falando em calvo, eu vou tirar aqui, unidades, vamos tirar aqui, porque esse personagem é muito bom, esse personagem aqui, é o Saitama, né, gente, esse personagem é o Saitama, pronto, ó, calvo, tédio, Saitama, aí, agora, eu clico em fusível, né, pra tirar esses personagens aqui, esses personagens são tudo raro, é um personagem muito fácil de pegar, e eu não preciso de usar esses personagens, claro, basicamente, com os códigos, vocês colocam as melhores técnicas, vocês sabem que o avatar é o melhor, né, é o melhor, é a melhor passiva, e é muito boa, eu consegui só uma vez, que foi na, é, foi nessa personagem aí, a Saber, então, eu consegui pegar ela aí, e aqui, deixa eu só clicar aqui, esses personagens aqui, também tem que quitar, o Guão, o Tanjiro, o Ichigo, e também, eita, isso aqui não, isso aqui são, depois eu vejo o que é que eu faço, vamos clicar em fusível, pronto, e agora, é, esses personagens aqui, eu vejo depois, vou clicar aqui, ó, desequipar, porque no caso desequipar é equipar, ele tem que estar mudando isso também, praticamente, vamos em técnicas, vamos colocar aqui, vamos, deixa eu ver o personagem aqui que precisa, a Idol já tem, a Idol é o Celere, eita, personagem ruim, aí já tem que ser uma, uma coisa muito boa, tem que ser um, uma passiva muito boa, vamos clicar em calvo de novo, errou, ó, com escape, robust, vamos lá, será que eu não vou conseguir nada? devagarinho, Marcos Drummond, ó, com escape 3, ó, o Jugenaut, deixa eu ver o Jugenaut, vamos lá, o Avatar, ó, o Avatar, o Soberano é bom, o Soberano é muito bom, informação, ó, o Avatar, ele dá mais de 225% de dano, mais de 20% de alcance, menos 5 segundos por, 15 segundos por ataque, cadê o Soberano, o Jugenaut, 3%, vamos ver, mais de 2, é muito fraco, deixa quieto, eita, hipervelocidade, hipervelocidade, não, deixa quieto também, vamos lá, vamos ver um personagem bom, obrigado, quer dizer, uma passiva boa, né, olho de águia, olho de águia, tá em, tem que ser esses aqui, olho de águia não vai dar, olho de águia não dá certo, mais 15%, errou, me ajude, errou, só tenho 20, hipervelocidade de novo, diamante, diamante, diamante está entre 1,75%, mais dinheiro, diamante servia para, você tem que ser, tem que gostar de sair da diamante, sim, eu quero dinheiro para quê? aqui, óleo de águia, errou, brilhante, olho de águia, dourado, julguinado, vamos deixar esse julguinado, gente, que é o único, é, porque julguinado, ó, 3%, ok, mas, ah, também é muito fraco, vamos acabar com esse, ah, esse errou, depois eu fazendo as missões, eu consigo mais, essas missões diárias, essas missões diárias, ó, vamos ver, ó, 6, 5, eu vou ficar com nada, 4, 3, dourado, é, robusto 2, é, não teve jeito, robusto 2 pelo menos dá, ou mais 8% de dano, não tem jeito, galerinha, tem que ter muito, e mais muito mesmo, porque essas missões diárias, missões diárias, story, alcance, porque aqui, tem que focar só em nenhum jogo, gente, ó, porque eu foco no obstáculo, foco em vários outros jogos, para quem chegou na etapa desse vídeo, coloque a hashtag eu, porque essa missão, é, essas missões aqui, consegue, você tá vendo que consegue aí, uma, techniques, uma techniques, então vem essa ato, 4 na aldeia, deserto, 8 na timare, e vai conseguindo essas missões, de story, é permanente, que no caso as missões, é dinheiro, então vamos lá, é, vamos colocar, é, colocar skill, 3, né, skill 3, reset, rafa, report, agora vamos colocar mais um, mais um código aí, pra vocês, mais um codiguinho, então coloca aí o código, tem que o, somult, 45 m visits, tem que o, ah, entendi, esse código tem que ser, num privado, então, tem que o, somult, 45 m visits, coloque mais um código, um código aí, então coloca aí, blast pot, e sanyo, ec, cod, mustibim, subed, subed, toroki, mais um código aí, incrivelmente muito grande, então coloca do jeito aí, que tá na tela do seu celular, do seu computador, do seu, celular, do computador, do seu, é, é, notebook, e de qualquer, aí, beleza, ó, afekar, infinite mode, eu digo uma coisa, certeza mesmo, é melhor vocês ir, fazer as missões, de story mode, e fazer as missões, necessárias, você vai gastar 6 minutos, claro, eu vou tirar aqui, vamos lá, necessariamente, eu vou tirar, qual personagem aqui, pra vocês ver, ó, vou tirar, o personagem, simplesmente, o spindle ego, desequipar, e aqui eu tenho, várias pessoas, ó, espadashi negro, vou convalar os nomes que tá no jogo, aqui o gojo, que é o feiticeiro Mario, tem o, o personagem Itachi, mas, vou ver qual é mais barato, vamos tirar aqui, vamos equipar isso aqui, equipar, ele dá, ele é 6,800, então, não é essas coisas, não é barata, vamos equipar o gojo, então, o gojo já tem aqui, é porque tem muitos personagens igual, mas, então, o Sukuna já tem, o, o, eita, isso aqui, não, vamos colocar, porque como é story mode, o Itachi, ok, o Itachi, é um K, tem que ser um personagem que seja baratinho, galerinha, porque aqui, tem a Saber, é, deixa eu ver aqui, ah, esse aqui, capitão, ok, desequipar, desequipar, e vamos lá, colocar, equipar aqui, pronto, é um personagem que diga de passagem, 600, e, obviamente, vai ser muito bom, então, gente, para o vídeo não ficar muito longo, aí, são todos os códigos novos, vou dar uma formadinha aqui, deixa o like, vou mandar salve aqui para, é, guikawan370, salve aí, arroba, guikawan370, beleza, então, é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e valeu!